Protegido por caciques do PMDB na Transpetro, o ex-presidente da empresa, Sérgio Machado, resolveu melhorar a própria situação dele perante a Procuradoria, que o acusa de participar de um esquema de propina, entregando os protetores. O STF homologou a delação premiada na qual Machado gravou conversas, também com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente, José Sarney. Nós vamos ao vivo à Brasília com Júlio Mosquera. Mosquera, boa noite. Essas conversas gravadas, vários trechos, nós vamos conhecer mais alguns daqui a pouquinho, elas deixam transparecer uma, uma, uma preocupação central. Como escapar da Lava Jato, se possível, atacando a Lava Jato? Boa noite, William. Boa noite também a você que nos assiste. Eu vou responder a essa sua análise, William, com uma constatação que virou um clichê na boca de deputados e senadores. Não há mais como parar a Operação Lava Jato. E não se fala contra ela nem em segredo. Os políticos que não se convencerem disso vão continuar pagando um preço muito alto, cometendo graves erros. O senador Romero Juca caiu do Ministério do Planejamento por causa de insinuações de que poderia usar, ajudar a conter a Operação Lava Jato. Hoje, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi para o olho do furacão. E por quê? Por causa também de insinuações, num diálogo com o Sérgio Machado, em que os dois falaram que teriam condições de fazer um grande acordo para salvar políticos da Operação Lava Jato. E na mesma esteira, o ex-presidente José Sarney, talvez o mais experiente político em atividade, passou por uma situação delicadíssima, está numa situação muito complicada. Como você vê na reportagem de Geisa Duarte, que traz áudios inéditos obtidos pelo Jornal da Globo e gravados pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com Sarney e também com Renan. Sérgio Machado era considerado pelos investigadores o caixa da cúpula do PMDB. Mas ele afirmou em várias conversas que não havia provas que ligassem nenhum dos líderes do partido ao esquema. E pediu ajuda para evitar que novas delações surgissem, ou que o juiz Sérgio Moro o pressionasse a falar. Em uma conversa do dia 10 de março, o ex-presidente Sarney disse que ajudaria Machado a não ser preso. Isso tem me preocupado muito, porque eu sou o único que não tive num negócio desse. Sou o único que não tive envolvido em nada. Vou me envolver num negócio desse? Sérgio, claro que não. O que acontece é que a gente tem que encontrar, me ajudar a encontrar uma solução. Sarney, sem dúvida. Sérgio, no que depender de mim, nem se preocupe. Agora, eu preciso, se esse me botar preso um ano, dois anos, onde é que vai parar? Sarney, isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar isso. Um dia depois, numa conversa com o presidente do Senado, Renan Calheiros, Sérgio Machado reclama do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz que ele trabalha para que Machado seja julgado pelo juiz Sérgio Moro. Renan diz que isso não pode acontecer. Sérgio, o que eu quero conversar contigo? Ele não tem nada de você nem de mim. O Janot é um... da maior, da maior. Renan, eu sei. Janot e aquele cara da força-tarefa. Sérgio, mas o Janot tem certeza que eu sou o caixa de vocês. Então, o que ele quer fazer, não encontrou nada e nem vai encontrar nada. Então, quer me desvincular de você. Ele acha que no Moro, o Moro vai me prender. E aí, quebra a resistência. E aí... Então, a gente precisa ver. Andei conversando aí com o presidente Sarney, como a gente encontra uma... Porque se me jogar lá embaixo, eu tô... Renan, isso não pode acontecer. Num outro trecho, também do dia 10 de março, Sérgio Machado sugere que o grupo se aproxime do relator da Lava Jato no Supremo, ministro Teori Zavascki. Sarney citou o nome do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asforrocha, que teria, segundo Sarney, proximidade com Teori. E diz que vai falar com ele sobre isso. Eu vou jogar essa barra, aí, se eu iria e você conversar. Se tá tudo, tá certo. Hum? Se eu vou mostrar, não tem essa escolha, não tem? Tão, tão, tão. É? Não. 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 Machado também gravou uma conversa em que estavam presentes Sarney e Renan juntos. Foi no dia 11 de março. O tema ainda é como ter acesso ao Teori. Desta vez, através do advogado Eduardo Ferrão, que também seria amigo do ministro. Sarney. O Renan me fez uma lembrança que pode substituir o César. O Ferrão é muito amigo do Teori. Renan, tem que ser uma coisa confidencial, Sérgio, só entre nós e o Ferrão. O fato de que Sérgio Machado se viu obrigado a fazer uma delação premiada para escapar da cadeia é indicativo de que não surtiram efeito as tentativas de influenciar Teori por meio de César Asforrocha e Eduardo Ferrão. As conversas também mostram que houve negociações para alterar leis e tentar prejudicar a Lava Jato como um todo. Com Sérgio Machado, Sarney fala de uma medida provisória sobre acordo de leniência que o governo Dilma baixou para facilitar que empresas admitam a culpa e possam voltar a fazer negócios com o setor público. Depois de protestos do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, a medida provisória foi substituída por um projeto de lei bem mais rígido. Sérgio. Outro caminho que tem que ter é a aprovação desse projeto de leniência na Câmara o mais rápido possível, porque aí livra o criminal, livra tudo. Sarney. Tem que lembrar o Renan disso, para ele aprovar o negócio da leniência. Renan e Sarney também conversaram sobre proibir que pessoas presas façam delações premiadas. Uma ideia que prejudicaria a Operação Lava Jato, já que algumas delações foram fechadas por suspeitos presos. Sarney. O importante agora, se nós pudermos votar que só pode fazer delação, é só solto. Renan. Que só pode solto, que não pode preso. Isso é uma maneira sutil que toda a sociedade compreende que isso é uma tortura. Segundo investigadores, as tentativas de mudança na lei das delações premiadas e a medida provisória da leniência faziam parte de um plano para enfraquecer a Lava Jato. Em outra conversa com Sérgio Machado, em que foi discutida a delação de executivos da Odebrecht, o ex-presidente José Sarney cita uma tentativa de acordo geral para barrar a operação. Sarney. A Odebrecht, eles vão abrir, vão contar tudo, vão livrar a cara do Lula e vão pegar a Dilma, porque foi com ele quem tratou diretamente sobre o pagamento do João Santana, foi ela. Então eles vão fazer, porque isso tudo foi muito ruim para eles. Com isso não tem jeito. Agora precisa se armar. Como vamos fazer com essa situação? A oposição não vai aceitar. Vamos ter que fazer um acordo geral com tudo isso. Sérgio. Inclusive com o Supremo. E disse com o Supremo, com os jornais, com todo mundo. Sarney. Supremo não pode abandonar. Apesar das conversas para tentar evitar que a Lava Jato chegasse até a cúpula do PMDB, Sérgio Machado fechou um acordo de delação premiada em que fez justamente o oposto. Entregou várias gravações de conversas em que compromete ex-aliados. Ou seja, a tentativa de interferir nas investigações não deu certo. Além de entregar as gravações de conversas, Sérgio Machado já fez depoimentos em que fala sobre o envolvimento de políticos no esquema de corrupção na Petrobras. A partir de agora, o procurador pode pedir a abertura de investigações a partir das declarações. Mas isso não tem prazo para acontecer. Sem dúvida, a gravidade nesses fatos, mais uma vez revela-se uma tentativa de comprometer a ação de investigadores e julgadores da Operação Lava Jato. Mas o que se revela também é que é uma tentativa que se frustra porque a Operação Lava Jato prossegue de forma ininterrupta e irresistível, irá até o fim. Os avanços devem ser consagrados e não devemos permitir retrocesso. Me refiro à delação premiada e à prisão com condenação em segunda instância. As conversas entre Sarney e Sérgio Machado mostram também a insatisfação do ex-presidente com decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro e com a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Os dois falam sobre a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Machado critica o juiz Sérgio Moro. O cara agora seguiu aquela estratégia de deslegitimizar as coisas. Agora não tem ninguém mais legítimo para falar mais nada. Pegou o Renan, pegou o Eduardo, desmoralizou o Lula, agora a Dilma. E o Supremo fez essa suprema, rasgou a Constituição. O ex-presidente Sarney complementa. Foi. Fez aquele negócio com o Delcídio. E pior foi o Senado se acovardar de uma maneira numa referência à autorização dada pelo Senado para a prisão de Delcídio. Sérgio Machado afirma que o Senado não podia ter aceito aquilo, não. E Sarney diz. Não podia. A partir dali, ele acabou. Aquilo é uma página negra do Senado. Porque não foi flagrante delito. Você tem que obedecer a lei. Afirma Sérgio Machado. E Sarney prossegue. Não tinha nem inquérito. Em outro trecho, o ex-presidente comenta a decisão do Supremo de mandar soltar Delcídio. E agora o Teori acabou de desmoralizar o Senado porque mostrou que tem mais coragem que o Senado manda soltar. Sérgio Machado conclui. Presidente, ficou muito mal. A classe política está acabada. É um salve-se quem puder. Nessa coisa de navio que todo mundo quer fugir, morre todo mundo. Vamos ao contraditório de algumas das pessoas citadas. Na sequência, eu volto a conversar ao vivo em Brasília com Júlio Mosquera. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os diálogos não revelam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Lava Jato. O ex-presidente José Sarney disse ser amigo de Sérgio Machado há muitos anos e que muitas vezes procurou dizer palavras a Machado que ajudassem a ele a superar acusações que enfrentava. O Instituto Lula declarou que o diálogo citado é fruto de mais um vazamento ilegal e confirma o clima de perseguição contra o ex-presidente. O Instituto afirmou ainda que a conversa não traz nada contra o ex-presidente Lula. A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff disse que ela jamais pediu qualquer tipo de favor que afrontasse o princípio da moralidade pública. A defesa de Sérgio Machado disse que os autos são sigilosos e que não pode se manifestar. O ministro Teori Zavascki não vai comentar o conteúdo dos áudios. O ministro aposentado César Asfor Rocha afirmou que nunca foi procurado por José Sarney, por Renan Calheiros ou Sérgio Machado para tratar de assuntos relacionados à Operação Lava Jato. Não conseguimos contato com o advogado Eduardo Ferrão. Bom, Mosquera, a gente pede paciência ao pessoal. O contraditório a gente sempre coloca depois de que nomes são citados nesse contexto. E é esse contexto que eu gostaria de abordar com você, repórter experimentado aí em Brasília. Esse mundo no qual você transita, Mosquera, tem regras e uma convivência muito especial. Como é que esse mundo avaliou o estrago causado por essas gravações? Elas abrangem Romero Juca, até ficou dez dias com o ministro do Planejamento, o homem forte Michel Temer. Renan Calheiros, figura decisiva também por ser presidente do Senado. E José Sarney, como você mesmo disse, talvez o político mais experiente em atividade aí em Brasília, Mosquera. William, as gravações de Sérgio Machado abalaram Brasília. Deixaram muita gente empolvorosa. Primeiro que ninguém sabe o que mais pode vir por aí. Há um medo generalizado de que essa prática de gravar conversas possa trazer à tona mais diálogos comprometedores. E segundo, porque essas gravações minaram lideranças de pessoas que têm papel fundamental na articulação política para aprovar as medidas econômicas e as reformas estruturantes. O governo Temer terá que exercer muito a qualidade de adaptação. Porque não vai ter tempo para buscar um porto seguro e articular tudo com a calma que se espera para um governo. Terá que, acima de tudo, ir consertando o navio em alto mar, William. Muito obrigado, Mosquera. Boa noite para você. o para nós. Amém.